E aí, pessoal? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa make inspirada na Cleópatra. Eu não sou profissional, né? Então, não esperem muito. Vamos começar aqui usando uma das minhas sombras. Eu gosto muito dessa paleta de sombras aqui, acho muito legal. Ela tem umas cores lindas que, quando eu assisti o filme, eu pensei que poderia ter tudo a ver, né? E eu não sei se eu já trouxe pra vocês, mas essa paleta aqui, gente, é sensacional. Porque é da Noiva Cadáver, em que ela é muito linda, olhem só. Ela tem um espelhinho e as cores dela... Eu fiz até um lookbook da Noiva Cadáver pra mostrar pra vocês. É muito linda. E são cores um pouco difíceis, assim, de ser usadas, Mas eu vi que no filme eu teria essa possibilidade também, Já que ela usa bastante esses tons. E vamos se aventurar nessa maquiagem. Então, gente, eu vou fazer uma make super famosa, assim, ali do filme, né? Da Cleópatra. E a gente vai começar com um fundo azul, que é o Freedom. Vamos começar com esse fundo aqui. Porque depois tem outras composições que a gente vai fazer por cima Pra ele ficar mais forte, né? Que nem ela usava, assim, bem, bem forte. Eu nunca fiz essa maquiagem que vai até a sobrancelha, né? Mas, seja o que Deus quiser. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou passando, assim, de qualquer jeito. Porque depois a gente vai ter que fazer os acabamentos ali no começo E ali no final, onde vai ir o gatinho, né? Ok, já ficou mais ou menos. Eu não tenho a sobrancelha, né? Tão arqueada quanto a dela. Mas eu não vou também deixar de fazer a make por causa disso. Então, eu vou tentar adequar tudo que der Pra ficar, pelo menos, um pouco parecida. Já que a dela, eles puxam junto no gatinho, né? Prontinho. É bem bizarro, né? Mas, vamos ver o que a gente consegue fazer. Agora, eu vou passar o delineador. Eu acho que nessa, essa vai ser a mais difícil. Porque eu não sou muito boa com isso. Então, vai ser bem complicado. Mas, antes disso, na verdade, Vamos usar essa sombra aqui Da Noiva Cadáver. Que eu acho que vai ficar muito bonita. Que ela é... A Emily. Eu já usei ela da outra vez. Ela é meio roxa com um azul bem forte, assim. Então, vamos passar em toda a pálpebra móvel. Prontinho, gente. Assim, tá quase lá, né? Agora, a gente, claro, vai limpar embaixo. Vai fazer algumas modificações. Eu aumentei minha sobrancelha também Pra ir de encontro com o delineador. E agora, a gente vai fazer isso. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir. Porque tem que ter uma mão bem firme. E aqui também, eu tô fazendo pra vocês Só uma... Make inspirada, né? Eu não tô tentando imitar completamente Porque eu não sou muito boa e é uma da minha. Estão preparados? Vamos tentar, então. Primeiro, a gente vai começar Com a pálpebra em cima. Daí, depois, a gente vai puxar A de baixo, tá bom? E agora, a gente vai fazer embaixo Com que ele vá Até Em cima. Na verdade, aqui Vamos fazer um pouco diferente. Vamos puxar mais. Vamos puxar aquela pontinha Até ali. E agora sim A gente faz embaixo Vamos lá. Amém. Vou ter que arrumar aquilo ali depois. Agora vai. Vou ter que arrumar ali também. Segue a linha até lá. E ficou assim. E aí, gente, olha só, tá quase pronto agora. Eu gostei bastante do resultado. Achei que eu não ia ter capacidade de fazer isso. Eu só vou dar uma ajeitadinha agora na minha sobrancelha, pra deixar ela bem desenhada. Claro que a minha sobrancelha não é preta, né? Eu até ia passar no lápis preto, mas depois é muito difícil de tirar. Então não ia dar certo. Arrumamos um pouco a sobrancelha. Agora, deixa eu ver o que a gente pode fazer. A gente pode passar um batom, que é um batom bem parecido. E o rímel é óbvio, né? Vamos passar o rímel, então. Ela usava bastante rímel também. E eu acho que um cílios postiços vai ficar bem legal aqui também, né? Já que no filme é bem usado. Então, vamos lá. Então, pessoal, é assim que ele ficou essa make da Cleópatra e essa minha peruquinha que veio muito a calhar porque dá pra fazer bem como ela usa aquelas perucas lá dela, né? E é isso, assim, é uma coisa legal, eu achei bem legal de fazer. Esse batom também ela usa bastante durante o filme porque nos anos 60 era muito moda essa cor e coloquei também, né, esse bracelete que eu tenho, que é um bracelete egípcio esse colar, essa blusinha que pode lembrar os decotes que ela usa no filme, né? E eu espero que vocês tenham gostado vou fazer um mini ensaiozinho tá chovendo muito pra fazer um lookbook completo, mas eu vou mostrar um pouco mais pra vocês de como ficou e aí e aí e aí e aí Obrigado.